Salve galera, beleza? 14K hoje eu trouxe a mulher cada aqui pra nós tirar um rela aqui, ó, todos contra eu 14K, beleza? Vamos ver, né? O meu é o pretinho, vamos fazer esse tirate aqui Ali o Wesley, vai ser eu versus o Wesley, primeiro rela aí, ó, vamos ver quem vai dar Ai Wesley, o Roberto tá falando que é você contra ele ali, qual a sua expectativa? Cortar ou tomar? Hoje, parceiro, sempre cortar, entendeu? Minha autoestima sempre é alta, nunca foi baixa E você, Rus? Eu o que? Você vai cortar, xepar? O meu é o pretinho, tá no alto, pode entrar Já corta o jefinho aí, já vai Já corta o jefinho, Roberto Pra me enxergar Cortou, Beto O jefinho não fala nada, ele vai por ré, ó Vai, mano Relo Ó o cortador lá, ó E aí, Alberto? E aí, esse rela aí? Eu nem morro aqui, o Pipo já entrou, ó, o pai dele que falou, pode ir, pode ir, pode ir Ó lá o cortador lá, ó Ó o outro relo aqui, ó, o Wesley Toma aqui, ô, o Brasil Vai, Wesley Já tô gravando o Wesley cortando aqui também Vai lá, Wesley E aí, tudo e você? Não corta ainda não 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 Com o quê? Você cortou, você não tem que ficar com o calor Mas ele não veio ali, rapaz, tá lá Mas ele não veio Oi, já tu vai andar no outro jefinho Olha o jefinho O jefinho descendo, o Wesley veio, ele acolou, descarregou, jefinho Toma aqui Descarregou, jefinho Toma Que passada, os dois Caramba, velho, o jefinho só tá passando Cala a mão aqui, cala a mão aqui Cala a mão aqui buta Que isso? Achei, o Wesley ia vir contra mim Vamos embora, vamos embora aí Não vamos embora Bate ainda Bate ainda Bate ainda Sua mão, você vai puxar? Tem que puxar, né? Burro! Cadê ele? Eu quero um relo, eu quero um relo. Toma, Braia, toma. Marra aqui, já vai pra trás, ó. Sai. Toma aí, ó. Ô, o Roberto é muito bonito. Rapaziada, gravou. Você viu o gravando cortando aí? Gravei o Roberto puxando, batendo e indo assim. É só ser ratinha, fi. Ser ratinha na mão, mano. Braia agora, hein? Usa o irmão, vai. Você viu? Ser ratinha na mão. Ó o outro. Boa, burro. Ô, eu vou botar ser ratinha na cara. Deixa eu gravar. Gravar esse cara aqui agora. Ó o outro, eu vou ser ratinha também, ó. Vai lá, Dudu, quero ver você no relo, hein? Vai lá, desce no jefinho lá, mostra que você é bom. Você vai pro relo, esses dois? Ó, gente, eu vou arrachar aqui na caixa do pedrinho. Boa, jefinho. Boa, jefinho. Cortou sim, é só a linha que ficou nele, Pilatra. Aí, ó, cortei outro aqui, ó. Verdinho agora? Esse daí foi o que eu peguei lá no ragas. No ragas? Oi. Se não ergue, não vai ver. O que que é? Macumba não pega dinheiro, não. Não pega dinheiro, não. Pode pegar. Meu avô que morreu, ele falou que a mãe dele era macumbeira, galera. E macumba não pega dinheiro, então. Sem macumbeira que faz macumba e põe dinheiro, você tá perdendo dinheiro, viu? Aqui ficam os mosquitinhos voando na orelha. É, tá, tem um monte aqui. Não é o mesmo que chega lá, não, galera. Só a rapa. Gravei ali assim, ó. Dudu foi pro cima do jefinho assim, jefinho cortava a biola, Dudu desceu com pipa dele, sem a biola assim, ó, tal. Cortou. Cortou. E o jefinho falando que não cortou. É. Mas aí tá no vídeo, né? Eu de novo, eu de novo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mostra aí. Tá no chão, olha aí. Tá rico. Um real. Ô, dá um real pra mim pra eu jogar ficha. Subiu, hein. O que é isso? 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 Você viu essa passada? Você viu a passada? Que passada, que passada. Gravou, né? Você gravou? Gravei, gravei. Tem que gravar, pô. Eu envenso de qualquer jeito. Eu envenso de qualquer jeito. Eu envenso de qualquer jeito. Puxando. Gravei o Wesley aqui. O Wesley foi aqui, ó. Voltou no facão. Ô, você disse, Roberto, rapioleiro! Do Roberto é o preto, o Wesley é azul. Roberto foi por baixo. Roberto foi por baixo, o Dudu fugiu. No chão, ó. Hello! Opa! 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 Já foi mais um, tá? Já foi mais um, tá? Nossa, que... Nossa, que... Agora coloca a sua molhada. Arruma aí, Brian, arruma aí. Bonito, viu, Roberto? Bonito. Pegou, né, cara? Oxe, lógico que pega. Pedrinho, pegou o quartadão que eu dei do Dudu? Foi no Léo. Pegou. Aí, ó. Vai no Wesley agora. Vai, Negi, vai, Negi. Vai o Wesley descer aí, seu filho. Wesley. Desceu. Fez a volta. Fez a volta. Passada. Calma aí, agora. O que é que vocês têm a dizer aqui? Wesley, que atenção. O que é que o Wesley? Ele falou que atenção, atenção. Para de ficar gravando assim, hein, Rego? E aí, o que é que vocês têm a dizer? Eu não tenho a dizer nada. Só tô chefando. Ele arrumando a briga. Ajeitei um rosa pro Brian. Se cortei, Roberto, que é ruim. O Verde, o Brian, deixa eu soltar também. Eu quero cortar o Jatinho. O Verde quem pegou foi o Brian. O Verde quem pegou foi o Jatinho. A gente já parou, tô me dando a linha dele. É, igual ele fez o pequeno. Ele já parou. O Rousinho. O Rousinho, o Verde. O Wesley tá invicto, velho. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Já era, tá na mão. Nossa, não tá não. Que linha é essa? Tá louco, ele me cortou um monte. É, galera, vambora. Os caras estão aqui ainda. Eles estão aqui brincando de pipim aqui, ó. Tá começando a vir uma acerração lá na serra, lá. Ih, a gente já tá indo embora. Eu vou embora. Vocês vão ficar aí? Já tô indo. Forte abraço pra vocês aí. É nóis, tamo junto, viu? Até o pipão, ó. Tá porrelo. Bora, bora. Já foi. Eu vi. É nóis, é nóis, é. Tamo junto, fui.